E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta aqui ao canal, né? Quem está falando aqui é quem? Professor Cablan. E nessa vídeo-aula aqui, vamos continuar resolvendo aqui... Resolvendo não, dando umas dicas aí para você fazer a AP do terceiro bimestre. E o assunto dessa aula aqui é função inversa. Então, vamos calcular aqui a função inversa. A função inversa, que é esse símbolo aqui, f menos 1, vai ser uma relação entre o conjunto, os reais positivos, não nulos. Então, esse é o domínio. E nós temos aqui reais positivos, não nulos, também como contradomínio. A imagem, domínio, imagem. O que mais? Bom, e a função, essa daqui, uma relação entre reais e reais positivos, não nulos. Então, sempre que você vê esse asterisco aqui, esse asterisco quer dizer que o zero não faz parte do conjunto. E quando tem o sinal de mais aqui, quer dizer que só o número positivo. Beleza? Então, está aqui, a inversa dessa função, essa relação aqui. E vamos ver qual é a função que a gente tem que inverter. Temos que inverter essa função aqui. f de x é igual a 4 elevado a 2x mais 3. Atenção na mágica, como que você calcula a função inversa? Lembre-se que f de x nada mais é que o nosso y. Então, f de x é quem? É o y. Então, o que você tem que fazer? Você tem que trocar o y com o x. Troca o y com o x, depois você isola o y. Entendeu a jogada? Então, vamos lá, de novo. Onde tem x, você põe o y. Onde tem y, você põe o x. Aí você isola o y, aí você encontrou a função inversa. Então, vamos fazer isso aqui de novo. Então, é o seguinte. Bom, então, a gente vai trocar de lugar o x com o y. Então, vamos reescrever essa função aí, trocando de lugar. Então, aqui vai ser x, que é igual a 4, 2y mais 3. Agora, nós temos que isolar. Isolar o y. Veja que ele está lá no expoente. Qual ferramenta que a gente tem para conseguir encontrar o expoente? Logaritmo. Então, vamos calcular aqui o logaritmo. Então, veja. Vamos calcular o logaritmo na base 2. Não, na base 4. Vamos calcular o logaritmo na base 4. Então, veja. De um lado, nós teremos log na base 4 de x. Do outro lado, log na base 4 de 4 elevado a 2y mais 3. Lembra da regra do tombamento? Então, isso aqui é expoente. Isso aqui tudo é expoente. Então, o que vai acontecer com o expoente aí dentro do logaritmo? Regra do tombamento. Ele vai para onde? Vai cair. Vai cair. Regra do tombamento. E aí, nós ficamos com o seguinte. Logo na base 4 de x na base 4 é igual a 2y mais 3, que multiplica o quê? Logo na base 4 de 4. E você já sabe o quê? Logo de 4 na base 4, isso aqui é 1. Isso aqui é 1, né? Porque o logaritmo é expoente, né? Então, você faz a pergunta assim, ó. A base é 4. 4 elevado a quanto que dá 4? Só pode ser 1. Então, isso aqui é 1. Então, nós ficamos aqui com log de x na base 4 é igual a 2y mais 3. Então, o nosso objetivo é isolar o y. Então, nós temos aqui, ó. Logo na base 4 de x. O 3 está positivo, passa para o outro lado e fica negativo. menos 3, que é igual a 2y. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. E aí, nós chegamos à conclusão que o x, ou melhor, o y, vai ser igual a log na base 4 de x. Isso aí, menos 3. Tudo isso dividido por 2. Está aí. Essa é a função inversa dessa daqui. Agora, me diz. Como que você ia fazer isso daqui? Sem chance, cara. Sua escola tem que ser top de linha. Você conseguir chegar nisso aqui. Enfim, mais uma questão aí. Se você gostou, deixa o like. E os comentários aí, nas dúvidas, hein? Tamo junto a nós.